Estamos há 12 dias em Treze Tilhas, uma cidade pequena, mas rica em detalhes que revelam sua tradição e costumes. Assim é Treze Tilhas, a cidade mais austríaca do Brasil, que encanta por manter viva a sua cultura, preservando na arquitetura, culinária, escultura, dança e música a história dos antepassados. Basta chegar em Treze Tilhas para descobrir isso e vivenciar todas as suas belezas. Venha conhecer um pedacinho da Áustria no Brasil e sinta-se em casa, como eu estou me sentindo. Treze Tilhas foi fundada em 13 de outubro de 1933, quando o então ministro da Agricultura da Áustria, Andreas Thaler, trouxe para a região o primeiro grupo de imigrantes austríacos. Treze Tilhas é conhecida como a Tirol brasileira, fundada em 13 de outubro de 1933 por imigrantes da região de Tirol. Para quem não sabe, Tirol é uma região histórica da parte ocidental da Europa oriental, onde estão o estado do Tirol, na Áustria, e a região autônoma Trentino-Sul-Tirol, na Itália. A cultura tilolesa é preservada até hoje na cidade, no dialeto, na arquitetura típica da cidade, de estilo alpino, na culinária tradicional e nos grupos de dança e canto. Além do português, o alemão ainda é utilizado com frequência entre seus moradores. A emancipação de Treze Tilhas aconteceu em 29 de abril de 1963 e o seu aniversário é comemorado em 3 de outubro, onde durante nove dias acontece a Tirol Fest. Seu primeiro prefeito nomeado foi Ivo Nersi Artman, que tomou posse em 3 de maio de 1963. O atual prefeito é Mauro Trasch, do PSD. Treze Tilhas tem uma irmã gêmea, é a cidade de Hinderstnausch, na Áustria. Na cidade fica a Laticínios Tirol, uma das maiores empresas do ramo do sul do Brasil. Embora grande, não é a principal fonte geradora de renda do município. Treze Tilhas faz parte da Rota da Amizade, que conta com sete cidades. Tangará, Taimurlo, Piratuba, Pinheiro Preto, Videira e Joaçaba. A cidade conta com o Museu Municipal Andréas Thaler, onde residiu o fundador da cidade com sua família. Embora famosa pela Laticínios Tirol, Treze Tilhas é também conhecida como Polo de Artesanato em Madeira. O município conta com algumas linhas, ou seja, comunidades. As duas principais são linha Babenberg, distante sete quilômetros do centro. É o local onde os imigrantes se instalaram quando chegaram ao município. E também construíram sua primeira igreja, contando com um conjunto, a Via Sacra e a Bela Bruta de Nossa Senhora Aparecida. O primeiro padre foi Jonan Otto Kink. A outra comunidade é Linha Pinhal. Essa comunidade mantém viva a cultura italiana, presente na arquitetura e nas cantinas que oferecem produtos coloniais, como queijos e vinhos. A população é estimada em mais ou menos 8 mil habitantes. Música 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 Música